Olá chicletinhas e chicletinhas! Hoje a gente vai fazer um vlog de um passeio, né? Em um restaurantezinho ali de um amigo, tá bom? A gente vai para um ambiente ali só de amigos, tá bom? No Inocop, aqui em Camaçari, no Baile de Vinha. A gente quando chegar vai mostrar a vocês, vai ser bem rapidinho esse vlog mesmo, só mostrar pra vocês uma noite de sábado da gente, não Jaque? É isso aí. Então acompanha a gente uma noite de sábado aqui em Camaçari. Sábado à noite. Aqui em Camaçari no Inocop, tá bom? A gente vai mostrar o bar para vocês tudo direitinho aí no restaurante. Beijo, beijo e vem com a gente! Cheguei! Cheguei aqui do Tacobá, hein? Tacobá aqui do meu amigo Brinhe. É o restaurante Bruto do Mar. Isso aí, aqui no Inocop, em Camaçari. Você dá uma passadinha em Camaçari? Passa aqui, passa aqui que você vai ser bem atendido. Vem pra cá, vem com o meu amor com o fruto do Maia aqui no Tacobá. É isso aí galera, acompanha a gente aí, viu? Já faziom né? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Beatriz Barbosa Manda beijo pra mim no próximo vídeo Assim que a gente postou a foto Beijo minha linda Assim que a gente postou a foto no Instagram Ela comentou Então Beatriz um beijo E beijo também pra Altina Que ela sempre comenta nos nossos fotos Ela sempre comenta nos nossos vídeos E ela sempre pede beijo Então beijo pra Altina Beijo Altina Muito obrigada pelo carinho Beijo Elo e Etzaki Que também comentou Que também curtiu aí Sempre presente Beijo Elo Beijo minha linda Gente até os próximos vídeos Olha não deixem de assistir os vídeos não É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vlog Beijo beijo Tchau tchau Tchau